A bola é final, é decisão, tá valendo pra você que é fã de basquete, a decisão da Copa Super 8, 2022-2023, direto do Pedracão em Franca, grande decisão pra você. Minutos jogados, estamos ao vivo aqui em Franca, Jorginho encarou a marcação, foi pra cima, Lucas Dias, linda a bola dele, 6x4 cai pra 2 a diferença. Bilidosa, Rafael Retschheimer, ex-Franca, jogando agora no Flamengo, Retsch, linda a bola, é um jogadoraço Rafael Retschheimer, não é à toa que o Flamengo fez um esforço danado pra trazer ele de volta. Eita, dá um passo atrás, bolão, roubaram de bola, Bilidosa, bota lá dentro, erro da equipe do Franco, Flamengo não perdoa, abre 10 a 4 do Mengão. Lucas Mariano contra o Retschheimer, essa briga é boa, hein? Essa briga é boa, hein? Olha o tapinha de Lucas Dias, Lucas Dias aí brilhando no lado de Franca nesse comecinho de jogo, aparecendo muito bem. Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, David Jackson pra 3 pontos, chama o DJ, chama o DJ, cai pra 1 a diferença aqui no Pedracão, vem Flamengo, bela a bola! Cuéjão! Cuéjão! Cuéjão pra você ao vivo na faixa, não paga nada pra assistir, David Jackson encarar a marcação, no meio de 2, 1 ponto e sofre a falta! 2 pontos e a falta pra cima de David Jackson! Fiz o passe com o Luque Martínez, o sniper mexicano, assistência para o Livinha, nossa! Que toco espetacular! Pra cima do Livinha, espetacular! Pra cima do Livinha, Lucas Mariano, vem cá na marcação, ponto 1! O Flamengo recuperar na liderança! 2,45 no relógio, Jorginho! Que danque maravilhosa! Em extrema velocidade, e aí não vai parar, ninguém vai parar o Jorginho! Bola 1, belo passo ao Vinha! Mais um toco! Dessa vez do Márcio! Não tão respeitando o Livinha, hein! O Mineiro no jogo! Ele recebe! Tá livre, já engatilha pra 3! Mineiro! Bola de 3! Caio pra 1! Diferença 16 a 15! 2 minutos pra terminar o primeiro período! Entra Rafael no canal também aí! Vem Franca! 1,20 no relógio pra terminar o primeiro período! Bola pra 3 pontos! Escala! Pra 3! É isso mesmo! Mais conhecido como Zu Júnior! Todo o pessoal aqui chama ele de Zu Júnior! Tá! A camisa dele é com esse nome! Olha! Implacável a marcação do Franca, hein! Franca, né? A equipe Franca, né? Que joga em casa com o apoio da torcida, porque tem melhor campanha no NBB! Belo passo, Olivinha! Boa bola! Boa bola! Vai entrando no jogo, Olivinha! Jogador importantíssimo para o Flamengo! Deus da raça rubro-negra! Inteligência do Lugo! No período de jogo! E vem Mengão! Passe lá! Na frente! Hatchime! Mineiro! Pra virar! Pra virar! Pra recuperar a liderança o Flamengo! Mineiro! Bota lá dentro! 21 a 19! Defensivo ajudando! Parando esse ataque de Franca até aqui! Lucas Mariano fez o chute! Guardou! Lucas Mariano os primeiros pontos do Franca! Lucas Mariano! Jorginho! Vai pra cima da marcação Jorginho! Linda! Bola! Jorginho! Na frente o Franca novamente! 23 a 20! Pode jogar com mais força ofensiva! Pode jogar pra puxar esse ataque! O Pencaguirri vai ser o armador principal! Toca! Tocaço do David Jackson pra cima! Do Aguirre! DJ! Jorginho! Lucas Mariano! Mariano! Pra 3! Pra 3 pontos! Franca! Lucas Mariano! Espalha pra mais gente! Curte o vídeo! Lucas Mariano encara a marcação! Step back! Bola de 3! Nossa! Meu Deus! Papai! Que que foi isso? Esprede o homem! Que lindo! 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 E a bola pra 3! Mariano tem 12! O Franca abriu a maior vantagem do jogo! 8 pontos! Birdossa! Que mágica! Bola! Mágico! Birdossa para o Flamengo! Que jogão galera! 29 a 23! 23! Bem Franca! Jorginho! Lindo drible! Lucas Dias! Que entrosa! Mineiro! Nada feito! Hatchime! Vem Flamengo! Pra sexta! Ponto Mengão! Que jogo de grande! Uma final pra você! Rafael Hatchime! Se desvencilhou da marcação! Rafael Mineiro e pontuou! Pontuou! Rafael Mineiro para o Flamengo! Diferença cai pra 5! Pra super noite e você! Na torcida pelo Mengão! Alô torcedor do Franca que tá com a gente também! Que isso! Balança! 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 Lindo da jogada botando lá dentro! 34 a 27! Que partidaça do Lucas Mariano hein! Porque o Lucas Mariano faz diferença! Que deu dado com a bola! Vem Flamengo! Pra 3! 3! Pontos! Mengão! Gideonato! Bola de trance! Flamengo! Ação robronegra! Diferença cai pra 4 pontos! 34 a 30! Lucas Dias! Lá dentro a bola dele! Tá marcando zona e toma a bola no meio da zona! Vem Gideonato! Chamou a esponça! Falta do Lucas Dias! Pra cima dele! Valeram os pontos! Valeram os pontos! 2 e a falta! Vem Gideonato! Tá bem marcado hein! Você chamou! Ele abre a passada! Ele veio hein! Gideonato! 2 pontos! É a falta! Chama a responsa! Atrapalhando o nosso livre do Flamengo! Pode isso aí hein! Pode isso! David Jackson! Vem Gideon! 2 pontos! Mais Franca! Se inscreve aí! Vem David Jackson! Vem Franca! Jonathan! Pra 3! Pontos! Franca! E o Franca! Abre a maior vantagem do jogo até aqui! Vai pra lá, pra cá! Faz o passo! Trabalha com o mesmo doce! Ele encara a marcação! Fez o break! Tirou a locação! Mariano da marcação! Ponto! Ele é muito diferente cara! Parece muito fácil! Mas precisa sentir a temperatura! Flamengo Martinez! Verdosa! Pra 3 pontos! Cai! Agora sim! Cai a bola de 3 do Flamengo! Com o Coelho! Contou a roubada! 5 pontos neste momento a favor do Franco! Coelho! Pra 3 pontos! Cai! Opa! 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 Duas bolas em sequência de 3 de Coelho! Passe David Jackson! Pra 2! Cai! David Jackson! Abracinhos! Primeiros pontos! Do Franco! No segundo tempo! 44 a 40! No placar! Tá zerado! Chutou duas bolas de 3! Não matou nenhum! É pouco! Nem volume ele teve! Lucas Mariano! Pra 3 pontos! Cai! Que partida de Lucas Mariano! O sextinho do jogo! Já o trabalho coletivo lindo do Flamengo! Rafael Mineiro bota lá dentro! 47 a 42! Cai pra 5 a diferença! Mexe a bola! Mexe a bola! Velocidade! Ative! Bendoza! Pode diminuir ainda mais a diferença o Mengão! Bendoza! Olhou pra um lado! Tocou pro outro! Para Rafael Mineiro! Que assistência fantástica de Bendoza! Que bola do Bendoza! Já já a gente vai mostrar de novo! Olhou pra um lado! Tocou pro outro! Jogo não para! O jogo é insano! David Jackson! A resposta imediata do Franca! 49 a 44! A resposta imediata do Franca! 49 a 44! O Bendoza pra 3! Cai! Tem jogo! Bendoza jogando um bolão! Cai pra 2 a diferença no Pedro Aquão! David Jackson! Pra 3! Não cai! Cai! Ah! Cai sim! Cai sim! Quem disse que não! Quem disse que não! Quem disse que não! Bateu no olho e caiu! A resposta do Flamengo do outro lado! É a artilharia pesada que você quer! Toma! Que cano! Você que é fã de basquete! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Você não perde nada! Jorginho encarou a marcação! Botou lá dentro! Jor... Jor... Jinho! Pôs a violação do Gui pisando na linha! Jor... Jor... O nome dele! Jor... 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 J懂 o nome dele! Quarta falta do Márcio em... Carregado em cultura! Jodo Marília no jogo! Sabera a marcação do Edu! O cheque cai! Aí, tá maluco aí que tá jogando o Bendoza. Ele se recusa a perder o título aqui em Franca. Ó o escala pra sair do Luke Martínez e depois meter um flop. Que bolão. Edu. Olha, botando lá dentro. Volta pra nove. O Flamengo rema, rema. E a diferença volta pra nove. Rensa que é de nove nesse momento. Bendoza. Últimos segundos do terceiro período. Rafael Mineiro encarou a marcação. Ponto. Cara, mas valeu demais esse desafio do Flamengo, hein? Valeu muito. Porque de nove o Flamengo poderia aumentar. Super oito. Quartos períodos decisivos do camisa onze. Pegou os jogos e botou no bolso. Olha ele aí. Pra três. Bendoza. Bendoza. Pra três. Ele não quer perder nesse jogo de gizão. Então curte o vídeo. Se inscreve no canal. E comenta no chat. Tô em tal cidade, beleza? Coejo. Pra três. Pum. Bala de três, Flamengo. Meia três, meia zero. Pra cima. Cinco de posse. David Jackson tem que definir. Vai estourar o tempo do DJ na meia distância. Cai. Ele não costuma falhar duas vezes seguidas. David Jackson abre cinco francas. Que jogo é esse, meus amigos? Vocês estão no show. 124 mil inscritos batemos. Gabriel Jaú. Toco. Toco do Lucas Dias pra cima do Jaú. Eu venho em Franca. Jorginho encara a marcação. Girou. É vivido em Pouso Alegre. Eu venho em Flamengo. Que passe. Gui deu o dato. Não cai. Agora é do Franca. Escalar. Jonathan. Funcionou muito bem. Escalar. Cris da jogada. Escalar. Não cai. Vendeu o dato. Jonathan brigou pela bola. Jonathan. Dois rebotes ofensivos pra ele na mesma jogada. Jonathan. Para o Flamengo. Coejo encara a marcação. Vem pra cima. Mineiro pra três. Essa é a bola. Zafael Mineiro tem muito jogo ainda. Mega sete ao mega três do placar. Você corta. David Jackson fez o passe. O Cássio Mariano. O Cássio Dias. Lá dentro. O Cássio Dias. Tirou da manga, hein? Tirou da manga. Meia nove. A meia trezão. Bola na mão de um jogador. O ataque para. Franca vai dando aula na marcação. O David Jackson. Chama o DJ. Vai pra marcação. Vai pra cima. Pra três. Bino tosar. Não cai. A briga pelo repote. Rafael Mineiro e Gabriel Jaú. Sete e um a meia cinco. Entramos nos dois minutos finais. Que decisivo. Escala. Encara a marcação do Digui Del Dato. Escala do meio na rua pra três. O Franca muito, 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 muito perto do título nesse momento. Super oito. O Jorginho vai pra cima. Não caga a bola dele. Vem o Flamengo. Vinha. Vinha. A bola do Franca. Lucas Dias. O Franca vai ser campeão. É fim de jogo. Pedro Acão. O César e Franca é campeão da Copa Super Oito. Comemora o torcedor francano. Comemora o time do Franca. O Franca é campeão do Pedracão.